A chuva que caiu provocou uma série de inundações pela capital. Na Marginal Botafogo, teve até registro de carro submerso. Marginal Botafogo, a gente está por baixo do viaduto. No setor Areião 2, várias casas foram tomadas pela água. Os prejuízos ainda estão sendo calculados pelos moradores. Ó, essa aqui é a Avenida Botafogo, mas também é a Alameda Botafogo. Aqui diz que é setor Pedro Ludovico, do lado de cá diz que é setor Areião 2. Tem essa confusão aí, quem é de fora fica meio perdido, mas quem é daqui, quem mora aqui sabe. Ó, essa Avenida, ou essa Alameda, ontem virou um rio. Agora está sequinho, ficou só a sujeira, só a areia, os galhos de árvore, muito lixo. Mas isso aqui virou um rio e desceu aqui, ó, para o córrego Areião, que já estava inundado. Então os moradores aqui da região ficaram no meio da água. Inclusive, a dona Maria Wanda passou a madrugada limpando a casa. Aonde que a água chegou aqui, dona Maria? É assim, não, aqui ó. Mais de 30 centímetros, né? Aí, lá dentro dos quartos entrou tudo, deu as gavetas do guarda-roupa, dos armários, colchão, que estavam no chão, tudo molhou. Tem quanto tempo que a senhora mora aqui? Tem uns 40 anos. E tem quanto tempo que esse problema persiste? Ah, só que na minha casa com essa já é a quarta vez para destruir as coisas mesmo da gente. Aqui no fundo da casa da Leninha, passa o córrego Areião. E na noite de domingo, durante a chuva, ele subiu de nível. Inclusive, a gente observa aqui na árvore, ó, nos galhos, que tem muitas folhas secas, tem muito barro. Tudo isso ficou aí da chuva de ontem. Aqui, ó, também no fundo da casa dela, do lado de cá, ó, tem vários cachorros. São dez cãezinhos que ela cuida aqui na casa dela. Cada um veio ajudando, tanto a minha parte aqui, como a da vizinha, da Maria Vandu. E aqui foi, aquela correria até tarde. E eu preocupada também com o muro de arrima, né? Cair, né? E levar os móveis também. Porque eu moro bem encostada no corgareão, né? E é o risco que acontece. Essa pesquisadora do Observatório das Metrópoles afirma que a população que mora perto de córregos urbanos é sempre a mais prejudicada quando chove. Acontece que elas são as áreas mais baixas da cidade, justamente porque elas estão próximas aos córregos. E é pra lá que esse volume de chuva muito grande que tem acontecido vai escorrer. Se essa chuva não tiver outros lugares pra ela infiltrar no solo, esses lugares onde são mais próximos dos córregos vão encher muito de água. Segundo ela, para resolver em definitivo o problema dos alagamentos, é preciso aumentar as áreas permeáveis em toda a cidade. Principalmente nos espaços públicos, em calçadas, em rotatórias, nos canteiros de avenidas e nas suas próprias instituições, aumentar a área que a gente chama de permeável. Que é a área onde quando chove a água fica ali, ela infiltra no solo.